Olá pessoal, eu sou a Spartanidark e bem-vindos a FIFA! Ora, continuamos agora na nossa caminhada, vamos jogar aqui com o nosso grande William, temos estado a jogar bem, por alguma razão que o nosso grande Mourinho nos tem atitulado. Portanto, vamos ver como é que corre agora o jogo contra o Liverpool, e jogar como o Williams, claro. Vamos ver se conseguimos marcar golos, é mesmo se no último jogo marcamos algum gol ou não. Eu estou confiante, eu já vou. Oh, vocês caras, devem ser prontos para o desfileiro. O que é que esse clã está jogando no fronte para você? Espera, vocês caras ouvem algo? Oh, é você! Você está na Liga Premier, Williams. Você está com uma rica, amigo. Você vai embora assim que eles pagarem um jogador adequado. Olha como é que é, um pequeno tronco. Sempre quacando como um pequeno ducho. Quack, quack, quack. Eu vejo você fora lá, Walker. Você vai. Eu acho que é mais por causa da equipa. O gajo acho que não gosta muito do Manchester, não é? Ou está chateado com o Manchester, não sei. Mas pronto, vamos fazer o nosso serviço. Carabao o campo. Temos que fazer aqui o nosso serviço e ver se conseguimos marcar uns golitos. Pelo menos fazer umas assistências. Vai, troca a bola, troca a bola. E, eu quero dizer, para o Danny Williams, eu acho que ele ganhou um lugar neste final. Depois do que ele fez na semifinal e desde... Isto é, então, a linha do Manchester United. Boa! Boa! Muito bem! Muito bem! Penaltozinho logo para começar aqui. Semifinal da taça. Não dá cartão? Ia dá um cartãozinho, não era? Ah, assim, um bocadinho ali foçado. Era Moraine. Quem será que vai lá? Ah, não sei o que vai bater. Ah, não sei o que vai bater. Ah, não, ok. Então, mas vamos ver se marcamos. Ah, marca-me bem isso. O que é que vai marcar? Nem sei. Vai, 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 mete lá dentro, mete lá dentro. Pimba! Muito bem, muito bem. Ai, foi nosso menino. Vamos lá, vá. Bem jogado, bem jogado. Começamos bem, hein? Começamos aqui muito bem. Marcar já um golito, apesar de não ter mexido nós. Foi nosso amigo Marshall. Ui, ui, venga, 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 venga. Esse não meteu na frente, não. Meteu na frente, vamos ver, vamos estar lá dentro. Ai, tinhas virado mais palinha, Marshall. Isso, isso, isso. Muito bem jogado. Ui, ainda ganhou a bola. Aqui está, Danny Williams. Henrique Mkhitarya. Anthony Martial. Ah, bolas pá. Sem ficar com a bola. Era uma boboca lá para dentro. Em arms, não. Aqui. Pode ser perigoso. Aqui está Williams. Ai, que mau passo, pá. Bernard Williams. Se desmarca, era excelente. É zero. Era um bom passo. A bola tivesse passado. Pressiona, funciona. Pressiona, funciona. Pressiona esses gais, pá. Não deixa esses gais jogar. Não deixa. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Não deixa jogar. Boa, boa rede. Não deixa deixa jogar. Mais um bom passo. Quarta bola. Corte a bola, corta a bola. Corte a bola. Corte a bola. Corte a bola. Corte a bola. Não gostou. Está lá na frente. Tem cuidado que isso só um zero, é sempre perigoso. Ah, faz a bola rolar. Faz a bola rolar. Agora o que vamos continuar. Boa. Marcelo desmarcava-se para o segundo posto Caraças, já estava com o turbo ligado Já tinha o turbo ligado Aqui ele é, Danny Williams E o que eles estão fazendo? Ele está movendo a posição, talvez tentando lhe descargar por causa de lhes procurar Ah, mal passo, mal passo Vou tentar fazer ali um dois Ai, que sorte, que conseguiu passar por mim, cabrão Pressiona, pressiona Ui, esse é meu Damia Vamos lá para dentro, não temos a nossa posição E o mister ainda manda vir Ui, isso Isso Ah, ainda conseguiu Ah, pá, larguem, filhos da mãe, pá Antonio Valencia Valencia, pá Abas um dois em mim Funciona, funciona Ah, não estou conseguindo fazer nada de especial lá na frente, pá Algum espaço e tal, recuperar bem a bola Mas precisamos fazer mais qualquer coisa, não é? Aqui, daqui eu Boa Preciso de alguém ali na frente, pá Eu bem que venho receber, mas não dá para fazer bem os passos Bora lá, ainda não consegui fazer um remato sequer Ok Vamos só o Potência 1.7 Vamos ver se conseguimos fazer aqui Qualquer coisinha Ui, ui, ganha, ganhou Põe a bola Já foi, já foi Ui, ganha, ganha Isso, isso, isso Ui Graças Era para o Williams a medalha do seu lado de vez Não estava lá Vem a bola Ai Oh, então está aí, pá Minha deixe esse gaj Que esse gaj Tragico Minha deixe os gajos jogarem, pá Boa 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 O gajo pede a bola, mas antes de pedir a bola, eles fazem a porcaria do passe. Pronto, dá logo merda, né? Dá logo merda. Bem, ele tem apoio aqui. O chão fica bloqueado. Está com a Herrera. Oh, agora é que era. Agora com o Danny Williams. Ah, pois é. Eu quero achar que o passe era um bocadinho estranho. Quer dizer, eu remato, eu remato que eu tenho que rematar. Mais um cartão ou não? Marcel, só esmanguei, hein? Deixa-lá ver. Ih, que pau, meu Deus. Ok, passa, mista. Ih, tem que subir ali a pontuação um bocadinho. Ok. Tem que subir a pontuação um bocadinho, para 7,7 pelo menos. Ou marcar um gol, né? Se marcar um gol também é bom. Marcel, lá para dentro, hein? Pum, 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 caralha, Sérgio. Muito bem, muito bem. Aproveitou esse filme, que eu vim a ler a nossa pontuação. 7.8. Bem jogado, bem jogado. Ah, isso é nosso. Isso é, este jogo é nosso. Ora. Bum, 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 bum. Estou-te a dizer que ainda irei fazer com o Williams. Sei, mas já tem que saber se jogar com o nosso amigo Hunter. Será que ainda foi jogar com ele, já não sei. Pressiona. Ah, ah, que era por pouco. Ronaldo, eu vi Ronaldo. Não, não pode ser, hein? Vira, vira, vira o jogo. Daqui, daqui, ó. Olha aí, ó, sozinho, à frente. Oh, graças, tem que ir para a mãe, né? Vocês não passam a bola, vem buscar. Isso, isso. Aí para a linha. Dá na linha. Ah, dá na linha, pá. Agora. Agora vou lá ao segundo posto. Ui, ui. Ah, caralho, vocês foram por pouco. Fiz tudo bem, pá. Fiz tudo bem, mas depois não consegui concretizar. Anda, funciona. 2,7,9, seguiu logo bem. Era mais um bocadinho, pá. Ela ia ter vindo à frente pescar. Pensava que aliás, fazer o centro lá para cima. Se tenho vindo mais rápido à frente pescar a bola. E meti a bomba lá para diante. Ui, o que é isto? Ui, boa. Isso, não vais fazer desmarcação. Ui. Ah, caraças. Estava a fazer uma fintinha, mas, já, não deu. Pronto. Ui. Eu sei, missa, peço desculpa. Não, volta a acontecer. Funciona. Você não, você não. Isso, isso. Se fazia a bola a rodar. Não, 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 não. Mais para cá, mais para cá. Vocês estão a brincar com esta merda. Valencia. Não percam aí a bola, né? Isso, boa. Já foi, já foi, já foi. Ih, para Crite ir lá buscar a bola, mas assim não dá. Eu venho aqui buscar. Ah, primeiro. Ui. Ih, que sorte, pá. Muito pouco. Já adiantou a bola, mas já não consegui fazer ali o corte. Corta, corta. Boa. Daí no meio, daí no meio. Olha aqui eu. Olha eu tão lindo. Caraças, pá. E, uh, Herrera. Ui. Damian. Manchester United. Ai, caraças. Estou fazendo esse ataque juntos bem. Boa time, pai, Alan. Isso, não é? Todo mundo quer o pão. Ih, que interessante. Era lindo. Ui, ui, ui. Ui. Era lindo, pá. Uma jogada lame. Henrique, Mkhitaryan. Ander Herrera. Agora, Mkhitaryan. É com Herrera. Já foi? Ih, que tanga, pá. Como é que não deu para frente? Como é? Estão vendo? Ai, querido. Era uma desmarcação espetacular. Para quem? Não sei. Não sei quem é que ela estava. Não sei quem é que ela estava. Acho que era o Marcel. Naquele lado devia ser. Ui. Oh. Deixa eu me antecipar. Não interessa. Não interessa. O que é isto? Taça é taça. Vence a Copa da Liga. Vence a Copa da Liga. Vence. Não vende nada. Boa, boa. Vengamos ali um troféuzito. Taça é taça. Passo ideia o que é que é. Mas pode ser que me dêem qualquer coisas boas. Muito boas. Muito boas. Eu vou te dar na minha equipe. De qualquer momento. Muito bem. Dei lembrar que quando a gente pegámos no William o cara estava muito mal. Nem acho que nem jogava a titular nem nada. Quero ser Koki. E cá está quem? Não foi o Walker. É mesmo assim. Boa. É o dia do Walker. Isso não é nada novo para você, mas não é? É. Que classe é que você é, William? Você dá o que você dá, amigo. É verdade. Então estava armado em outra vida ao início. E agora ia ser mansinho com ele. Ah, bem. É assim. É assim a vida. É assim. Cá se fazem, cá se pagam. Muito bem. Muito bem. Nosso valor ainda não é grande coisa, mas não interessa. Capítulos. Ah, já acabámos. Será que já vamos voltar ao nosso... Recompensa desbloqueada. Olha para... O nosso Ultimate Team. Fiz. Então, mas já acabámos. Se calhar vamos voltar então para o Hunter. É isso? Pão, 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 pão. Los Angeles. Todos os jogadores se lesionam. Eu não me sou Alex Hunter. A forma como recuperas é que define. A zona contra tempo. Sei que voltarás mais forte do que nunca. Futebol como na vida. Quando todas parecem... Quando as coisas parecem perfeitas. Eis que a vida nos prega uma partida. O jogo fica pior sem ti. Descemos a recuperação rápida e forte. E mesmo tu consegues jogar com uma perna. Boa recuperação. Bom, Monami. Trabalho duro. Matem disciplinado. E em breve estarás de volta aos relevados. Ok. Então, se calhar vamos voltar para o nosso Hunter. Temos aqui a rivalidade com o Garrett. Já estamos aqui com o nosso Hunter. Ora, sapatos. Todas joli. Todas joli. Braço direito. Temos aqui uma tribal. E braço esquerdo. Outra. E outra. Já não vamos alterar nada. Ora, atributos. Temos atributos para o nosso Medino. Então, precisão de cabeceamento. Porque o seu remato, né? A gente precisa de cabeceamento. É desnecessário. Até porque normalmente não damos muita cabeça. Temos gente para o balão no pé. Mas pronto. Ora, vamos então ver aqui o que é que se passa em Los Angeles. Vence em conjunto perto sozinho. Sim. Isso é trabalho de equipa, né? A nível vamos expirar triunfo em Embley. Ainda bem, ainda bem. Para mais, meu. Te merece. Ora, tá. Onde está? Espera aí. Então, mas a gente que lesionamos não foi no Atlético de Madrid. O que é que estamos a fazer em Los Angeles? Você está pronto? Olha a maninha. Pronto. Ah, a gente tinha prometido que lhe ajudávamos a treinar. Será que é isso que vamos fazer? Hum, vamos ver. Olá. Ok, vamos lá no campo e se derrubar um pouco. Talvez dê-la um pouco mais de dias, ok? Isso é o que você disse um pouco de dias atrás, quando o doctor te abriu. Eu não quero acabar com isso. Eu acho que você tem medo, é normal, é normal. O seu clube tem que ir ao meio do mundo para os melhores fisios. Plus, o chão do pai foi totalmente fora. Vamos lá, se derrubar é parte do jogo. Oh, sim? O que você saberia disso? Como é que... Deixar o meu chão quando eu era 14? Há que o doctor me disseram que eu nunca vou jogar de novo. Eu aprendi um pouco disso. Deixar o meu chão quando eu era 8. Como é que é um chão? Como é que você tenta fazer isso no jogo de mulheres? Ou você está jogando a escola, a prática, a viajar, a matcha? Você já tenta fazer o seu trabalho na frente do ônibus? Você já tenta fazer o seu trabalho na frente do ônibus? Você já tenta ir para a escola o próximo dia? Você já tenta manter o seu olho aberto? Só para algum recrutador de faculdade, esperá-se que ele pode perceber que você tem um talento. Você sabe, eu não tenho um grande contrato esperando para mim. O que eu faço é lutar a cada um de fora. Cada dia para jogar o jogo que eu amo. E aí você? Dizendo-me que você não lutar agora para voltar ao que você já tem. É, mas ninguém mais não vai dar o olho das orelhas. Então é isso que eu gosto de ter uma pequena irmã. Muito? Não. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você pode me dar um pouco de crossa para mim. Eu me preocupo que eu me esqueci, o que é que eu me tornei, para ganhar. Eu não me lembro. 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 E aí Oi, esse lado Bora Toma Querido, nosso andarzinho Lá para o segundo poste Ui, caralho Falhei, pá Bora, bora Já tá lá vendo Oh, caralho, você tá um hunter Tá estes treinado, rapaz Ih, meu Deus, tão feio Uma Boa Bora Bora Tá muito bem Muito bem Segundo poste Ih, espetáculo Ah, temos de fazer Fizemos muito mal Aqui não dá para repetir, né Não é treino, treino É só treino Ah, grandinhos, que ela teve a fazer Para contar Meu pai Vai dizer que tá falando dele, mas Eu sabia Vamos aí, isso Bom Já falo do clube Estou esperando Você na próxima semana Boa 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 Isto de volta O nosso hunter E ao nosso Atlético de Madrid Pá, gente Nos últimos jogos lá Fizemos um espetáculo Nós já estamos em Madrid Temos aqui um atributocito Quantos pontos? Um ponto É fácil Um ponto não dá para nada Podemos pôr a cabeçada, né Artícias do próximo capítulo Isto é o que? Criador Se com enfeita Pá, eu não vou usar isto muito, né Corto carrinho, corto bola Força, drible Ah, sprint Sprint é bom Caraças Sprint é bom Então vamos Vamos calhar Isto é o que? É um ponto? Por que é que eu não consigo este? Eu tenho um ponto Ah, será que tenho que fazer mais outro aqui? Ah, três pontos de turícia Para vir para baixo Oh, caralhas Então vamos Não vamos gastar isto Vamos esperar Um bocadinho pelo ponto Vamos avançar aqui para Madrid Vamos ver o que é que se passa Cai em Madrid O que é que quer fazer? Sai do cão Não, não, não Não, não Vai-me cedo Até a cidade de Madrid Não sabemos defender melhor de te Mas vá 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 Chateado a vir Vem Vem, senta Sentai Mas se calhar não vem jogar titular, né E ele é apenas como a nova Prontos para ir E isto Isso é como música para os meus olhos. Desde que você saiu, isso não foi um bom momento para esse clube. Nos movimentos no final do dia foi pobre. Nós não temos penetração e não há chemistry. Eu não posso esperar para voltar na piscina, Dino. Há um pouco de tempo de minha vida. Essa doença, eu acho, tem um fogo em você, não? Eu acho que mais preocupado com você agora. Eu não posso mentir. A pressão é como nada que eu nunca conheço. Todos os dias, mesmo nos livros, criticam-nos. Os fãs também, estamos atrás da liga e nos aborçam mesmo quando tentamos. Talvez eu possa ajudar a mudar isso. Há um fogo em cima. O presidente perdeu a fé em mim. Se não ganhamos alguma coisa, eu acho que o meu tempo neste clube está acabado. Todos os dias, eu tento lembrar o que é que eu amo esse amigo. Eu amo esse amigo muito. É bom estar aqui, parceiro. É bom estar aqui, parceiro. Vamos a isso. O nosso amigo Griezmann. Ok. Temos aqui uma personalização para fazer. Eles ali embaixo, Griezmann, dizem rivalidade. Mas se era a tal situação, tínhamos que jogar bem com ele, não é? Ok. Aqui não há nada de especial. Aqui. Obrigado pelo meu talento de atributivo. O talento devia estar no onço titular. Não vejo a razão por não estar. Ah, isso é normal. Se não estiver, é normal. Acabei de chegar de uma lesão. Seria difícil ver o Alex no onço. Pusamos gols. Ele faz gols. Sim, por certo. Fantástico. Me parece que está de volta. Forma com o Alex que tem que regressar. A lesão é fantástica. Vai com cuidado. O joelho é o teu regresso. Estão felizes por estar de volta à ação. Agora que está de volta, vamos salvar a nossa época. O joelho está a 100%. Vai mostrar muito que tem perdido. E excelente ver o Mr. Alex Hunter regressar da lesão. Agora toca-me a marca, galera. É para já assistir. Não sei se ainda faço um treino. Ah, não. Dia de jogo. Então eu vou deixar o jogo para o próximo. Este vídeo já está a ficar longo. Eu vou deixar o jogo para o próximo vídeo. Pois realmente ali precisamos de treinar. Mas é perfeitamente normal. Depois da lesão que tivermos, não entrarmos aqui a titular. Mas com os treinos e com os jogos, certamente vamos voltar. Bem pessoal, se ainda estão aqui, deixe já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.